Estamos com o Presidente da Associação Ténis da Madeira, neste dia magnífico, aliás, tem sido impressionante, por toda a gente dizer, que no novembro continuamos com o professorado. É verdade, e ainda bem que está a acontecer isso. É muitas vezes possível ver-se este tipo de tempo que temos agora, e pronto, e hoje é dos dias francamente bons, esperemos que isto continue assim, mas olha como é que é, as previsões também parecem que não são desanimadoras, vamos pelo contrário, e se continuarmos com o tempo assim, não pronto, ténis, e pá, chegam, e esperemos que sim. As tenistas, os governantes que vêm a primeira vez, os que já vieram ano passado, alguns repetiram, gostaram tanto que não deixaram de vir este tipo, apesar de termos 14 turnéis esta semana, o que é completamente diferente do que aconteceu ano passado. Mesmo assim, temos gente que vem a primeira vez e diz que não quer voltar para casa, quer ficar aqui. As condições climatéricas, aliadas a uma organização exemplar, fazem com que o torneio possa pensar em crescer ainda mais. Você deixa-me pouco para poder dizer alguma coisa, você pergunta e responde, e eu estou completamente de acordo consigo. Gostava de não estar para poder contrapor alguma coisa, mas não, mas você tem disso praticamente tudo. É verdade que nós aqui na região reunimos uma quantidade de circunstâncias que são francamente motivadoras a que as pessoas estejam cá e queiram voltar cá. O tempo é indiscutível, está a saber. Temos aqui um hotel mesmo soberanceiro aos campos, em que a dúvida dos próprios quartos das suas vinhas, jogos, se quiserem. É um hotel grandíssimo também. O espaço completo suportivo é muito confinativo. Resumindo, temos de facto aqui uma quantidade de pontos, de circunstâncias que fazem com que as pessoas queiram estar e queiram voltar. Como disse, e bem, nós nas duas primeiras edições, no passado de há dois anos, na propósito desta pandemia do Covid, houve de facto, adiam na altura menos eventos e portanto temos aqui jogadoras com o ranking mais baixo. Neste momento, como você disse também, de facto, há uma quantidade de outros eventos deste tipo, noutras partes do mundo, até de alguma forma, não pelas circunstâncias que temos falado, mas convidativos em termos até de prize money superiores e faz com que nós aqui tenhamos de facto o lote de jogadoras francamente bom, mas não tão bom quanto as duas primeiras edições. Mas vamos ver, vamos tentar tudo fazer para que o nosso prize money também possa vir a aumentar, de modo a juntarmos mais pontos, mais circunstâncias que nos tornem ainda mais atrativos. Há uma frase que eu retenho da apresentação da prova, em que ouviu dizer, eventualmente, pode haver a possibilidade para o ano ter também um torneio masculino. Bem, essa é a nossa ideia, nós fizemos portanto três, esta é a terceira edição do Ladies Opera, obviamente que nós gostaríamos de ter aqui também um outro género, não só o feminino, mas vamos ver, vamos tentar tudo fazer para que isso possa acontecer, continuar a contar com os apoios que temos tido de várias instâncias ou instituições importantes e responsáveis pelo desenvolvimento do turismo e do desporto da região, não só o governo, como a Câmara e outros patrocinadores privados que possam de alguma forma viabilizar exatamente isso. Não podemos, de modo de me garantir neste momento, mas tudo iremos fazer para que este evento tenístico seja cada vez mais apontado. Para além do evento, a Associação Tênis da Madeira tem uma série de programação durante o ano e um número de atletas federados cada vez mais a crescer. Como é que tem sido? Que balanço é que pode fazer? O que é que pode ativar para o ano? Não é a nível do balanço, é motivador para nós, que estamos a ser a Associação Tênis da Madeira, tudo fazermos para convidarmos a ter cada vez mais gente a praticar este evento do recado. Nós, neste momento, recebemos a época que começa em Outubro, temos 400 inimigos federados. Ela disse, e repito, disse na Associação da Abertura que a nossa intenção é bater no Cacorda, chegarmos aos 700 federados. Em alguns anos atrás já o tivemos. Tivemos, de facto, mais federados após o ressurgimento deste complexo escondido. Como as pessoas que vivem nesta região sabem, a Quinta Magnólia, que se chama este complexo, teve há muitos anos, quase que tinha morimunda, mas nós, uma das coisas que nos motivou bastante já nos meus mandatos, foi já que vou tentar tudo ser para restaurar e pôr este complexo a funcionar novamente. Conseguimos-no e, portanto, isso logo teve como reflexo o movimento do mundo federal. Vamos aproveitar também todas as pessoas que nós conhecemos e que reconhecemos alguma atividade de organismos e, eventualmente, até temos, fazer com que hajam mais clubes de modo a cativar mais praticantes, nomeadamente e fundamentalmente alunos, indo ao desporto escolar. Portanto, tenho eu conhecimento hoje que há muita juventude a querer começar a praticar esta modalidade e os clubes já têm alguma dificuldade em dar essa resposta, portanto, pôrmos a hipótese até de vermos surgirem novos clubes para aí essa tala de juventude que está começada a praticar esta modalidade encontre o sítio onde a possa fazer. Portanto, neste momento, com os tais, com a perspectiva dos tais 700 federados, é isso que nós queremos chegar, temos que falar com um calendário desportivo que nos ocupa o ano inteiro, temos ideias, nomeadamente, muito bem ter equipas que já há um bocado não se faz e que pode fazer com que o Queimis ganhe muito com estas ideias, vamos tudo continuar a fazer para esse sentido, porque as coisas estão a correr bem. Além disso, além desta quinta magnólia, que é um espaço que o povo em geral pode praticar esta modalidade, temos em mente já há algum tempo, e agora de forma já mais avançada em termos da concretização, das nossas oficinas de um complexo esportivo, em titular de Papagaio Verde, que é naquela zona, e aí vamos fazer aparecer três, não, quatro tempos de ténis, mais três de scroches, nós titulamos também o scroches, e a propósito, também referi por isso, fomos uma equipa da região autónoma, a verdadeira campeã nacional por equipas de scroches, vai representar o país no campeonato europeu no ano que vem, mas nós, como estava a dizer, titulamos também o scroches, portanto vamos fazer aparecer naquele complexo esportivo do Papagaio Verde, três campos de scroches, mais quatro de ténis, tenho a intenção de fazer aparecer novamente, porque há muitos anos atrás chegou a ver um campo de campos de abertura, o que não existe neste momento, temos também a ideia, e que vai ser rapidamente concretizado, de termos também campos cobertos, que é uma coisa que também neste momento já não temos, mas embora o clima que nós estamos aqui a ver, quase que o clima fosse um campo cobertos, 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 é esta a minha pretensão. Portanto, condições mais do que únicas para a prática das modalidades, aqui na região autónoma da Madeira, mas também como mais federados, o futuro é certamente positivo e vibrante. Faço minhas e as suas palavras. Doutor João Pedro Mendoza, obrigado. Muito obrigado.